Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos fazer o que? Separar pedidos, eu e dona Giovanna, que também já está com o tablet na mão Vamos separar pedidos porque ontem teve a live shopping e o site está assim, ó O money, ó A diferença de altura é essa Vim embora, a cestinha já na mão, a gente pegou uma média Você está filmando você ou eu? Tu A gente vai gravar aqui o pedido da Adelange, ó Cliente que está sempre aqui com a gente E aí, estou começando fora de ordem, não sei porquê Porque eu estou ansiosa para mostrar um produto Que é esse aqui que ela comprou Que são os novos lápis super soft da Faber Metade neon, metade pastel Perfeito em papel preto, em papel branco Ela comprou esse, mas ela também comprou o metálico, gente Vocês estão entendendo a pigmentação Não tá Eu fiz pen test E também fica bom no papel preto Eu fiz pen test nos stories do Instagram Ficou perfeito Aí ela comprou um de cada Ela comprou os novos marca-textos também Então vamos Mas agora tem as novas A nova lapiseira neon da BRW O conjuntinho de três fines Super soft Da Kip Da Kip E o estojo palitinho de tela preta Bora lá Estojinho Estoujo palitinho de tela preta Parece piquititinho, mas cabe um monte de coisa dela Aproveitar que está nesse corredor Para a gente pegar os novos marca-textos da Faber O cinza e o verde água Em breve vai chegar o verde limão para a gente também Verde limão ou verde folha É, verde folha Agora tem que pegar a lapiseira nova da BRW A 2.0? Essa daqui, ó Essa é da onda Ih, cadê a rosa? Ah, essa é da onda? Ali, ó Lá no cantinho Aí Ah, não tô vendo Aqui Isso Essa, será que é vermelha? Essa é vermelha Não, rosa Rosa E vamos lá Borracha Agora, ó É só colocar aqui na plateleila E depois Bom, para embalar Aqui, ó Já passou um monte de transportador aqui Mas ainda tem todo o tecido aqui A rosa Mas eu acho que eu me arrependi um pouco Porque eu acho que eu queria a amarela Olha só Muito estiloso Muito estiloso Assim, com a rosa também fica bonita Com a rosa também fica bonita Com a rosa com a justinha Mas tipo, a amarela e a vermelha no lookinho neutro Maravilhosa Tem todas as cores aqui, ó Azul Azul Claro, verde Tem a jeans Maravilhosa Lilás Caque, verde Azul Verde militar Ou seja Essa pessoa está apaixonada pela amarela Você ir em lugar informal Às vezes ir para a academia Para a praia Eu realmente uso a minha rosinha Mas acho que eu gostaria da Olha os tofes Fazer aqui o pedido do Gilberto Enquanto eu bebo um café Ai, meu já acabou Dez balinhas da papelaria, né Um saquinho com dez unidades Bloquinhos Canetas Partiu da Priscila O pedido da Priscila com balinha Refiz Pasta do Harry Potter E mais o que, Giovana? É, com os Titi Pink Ai, eu amo Eu ainda não me... Aqui São vários tons de rosa Ai, eu ainda não decolei Pink Para o quê? Essa caneta aqui, ó Ela comprou a Ginza Fine Medium Grey Eu não tô achando Achei o lápis metálico rosa Olha a pontinha dela Muito boa É muito diferente É uma experiência assim Só usando pra saber Porque ela é fine Mas não é fine É muito boa É fine diferente Ai, ela comprou também O marca-texto cinza Novidade da Faber Tá vendo tudo E já vai chegar a reposição Ui Ui E o... E o... Texto Preto Da Estéculo Finalizou o pedido dela Show Vou colocar ela Na cestinha O que ela comprou? Aqui, ó Pega a cestinha lá Olha que fofura Essa borracha, gente E ela é boa, tá? Porque ela aqui, ó É técnica Com tecnologia Dust Free Que não faz tanta bagunça Gente, olha que incrível Essas canetas Angelique Ela comprou também Uma... Uma... DX? Não Você pegou errado, então Tá misturado DX aqui na... Ô, tem que consertar Tá tudo misturado Caramba, galera Vamos consertar Quem fez isso No estoquinho? Agora tá certo Isso tudo Angelique Tá, mas aí Agora tem que ser A Angelique Rosa Eu já peguei Já? Não Você pegou Noble Metal Tá certo Mas, gente Não se preocupa Porque depois vai pro... Pro Bip E aí... E essas daqui, gente Cada uma tem um código de barra Então não tem chance de ir errado Cada uma tem um código de barra aqui Olha, comprou branca também Essa branca aqui no Craft Fica linda, tá? Fica mesmo As metálicas no Craft também Ficam lindas Beleza Ah, eu amo azul Ela comprou as duas Nossa, mas esse verde de água Também tá lindo, ó Não Essa paletinha aqui Essa paletinha Angelique Com pra mim é sucesso Agora a gente tá aí Pra pegar lápis E marca texto É o lápis Maxcolor Tá aqui Ai, que lindo Essa parte Qual que é o Maxcolor? São esses aqui, ó Mas isso não é verde Eu acho que esse é o verde Esse é azul Cadê o verde? Ó Aqui, ó Max Tá escrito Max Tá, mas não é esse Gente, o lápis verde Tava no lugar errado Aí já consertei aqui, ó A paleta do Maxcolor Essa daqui, ó Calma Ela comprou Mais esse texto Marca textos? E aí sim E aqui, ó Calma Aí ela comprou um lápis verde Desse daqui Que eu já vou colocar no pedido Mas essa daqui é a paleta Olha que linda Acabou esse? Acabou Então tá Agora de quem Pra De quem que vai Pra essa caixinha? Da Larissa Pra Balneário Com o Buriú Ó, minha irmã Olha lá E o refil do Mickey Gente, olha que linda E calma Eu vou lá pegar o refil então Olha que linda Essa ficha aqui Ela tem Essas cinco cores E aqui atrás, ó Tem um espacinho Pra você É O que você quiser, né Mas dá um destaque Eu achei tão linda Cícero E essas notinhas aqui Do Mickey Que elas Por dentro São maravilhosas Tem, acho que Cinco Quatro miolinhos Coloridos Olha aqui, gente O miolo como ele é Ele tem O preto Que não tem pauta Aí o Amarelo Que é quadriculado O vermelho Que é pautado E o azul Que é pontilhado E todos eles Com vários detalhes Gente, a Dai Que arrasou muito Nesse produtinho Aí ela comprou também Esse conjunto aqui De careta permanente Que é de estações Esse aqui é Spring Piva Vera Aí aqui é uma lapiseira Da Pentel Zero cinco Eu amo zero cinco, gente Essa aqui é a corzinha Salmão E uma Minos Que também tem uma pontinha Fininha Acho que ela é zero cinco Zero quatro Ó Ela tem uma pontinha Bem fininha Acho que ela gosta De caneta De ponta fina Olha aqui O que? Esse vídeo tá bom? Olha, gente Essa pasta Ela é a quatro Só que ela é maleável Olha Então é ótima Plataforma Nove três quartos Mais o que? Caneta preferida Da vida Geogrip Preta Da Molim Duas Frosts Gente, a Frost É isso aí Vai, Bárbara Porque Frost é Frost A Frost é uma caneta Que tem Que custa Noventa e nove centavos Só que ela é muito boa Desliza super bem O custo-benefício dela É maravilhoso Essa aqui também Que é uma caneta nova Acho que ela só comprou Caneta preta, né? Né? Essa caneta aqui Olha o tamanho da ponta É um ponto zero Bem arredondada Amanhã tá focando Ela é muito boa Essa caneta Muito gostosa Ela não cansa Ela é bem confortável Esse é o ponto Ela não cansa Aí ela comprou A lapiseira da BRW Dois ponto zero Novo Grafite zero cinco E alguns Olha onde estão Os grafites agora Olha em cima Ó Esse aqui vai em cem por cento Esse pedido também Mentira Não vai em cem por cento Porque eu não mostrei em cem por cento Mas vai em noventa Por cento É No dia só tem agora Laranja e preto Que eu acho que Dois do Ben já deve ter esgotado É, mas vai chegar A reposição Grafite zero cinco HB Da Molim Esse azul Eu acho Ela azul E Lapiseira Agora a lapiseira Aqui, ó Lapiseira Dois ponto zero Amarelo Ó É Parece um grafitezinho Ou parece um lápis Ponta de lápis E aqui atrás Tem um apontador Então a ponta Fica sempre fina Pra você Por viva, né? É, muito boa E marca-texto Lumine Pastel amarelo E lilás Esse marca-texto aqui Também é o mais vendido Da minha velocinha Tem um precinho ótimo Amarelo Não é pastel É, amarelo pastel Desculpa Super vendido E lilás Fim Vai Giovana Pelo corredor aqui Onde ela tá Giovana? Eu vou entrar em watch tape O que é esse pedido? É da Thaís Gente, olha que lindo O pedido da Thaís Esses bloquinhos Prestam demais Comprei também Pochete de folha De estrela E essa tesoura Verde água Da coleção Borboleta da Molim Que tá incrível Ela comprou Essa watch tape Vazada também? Mas só Deus sabe Como é que acha Qual é qual aqui Qual que você quer? É a 1 Não, é a 3 Oh, tô procurando A 3 é essa 3 é essa Olha aqui, gente Como ela é Ela é vazada, ó Isso aqui no papel preto Inclusive ela comprou O bloginho preto Talvez ela use Lindo no papel preto Isso aí Porque dá um contraste Perdei E agora Coloca na estante Gente, a Vanessa Ela simplesmente comprou 4 pacotinhos De 10 balas Ou seja 40 balas E essa roller Maravilhosa, né? Gente, você quer dizer Que ela é tão elegante Ela tem um peso Além de ser roller, né? Que tem aquela qualidade Enfim Vou lá Você para agora 40 Olha como é que é Na mão mesmo É isso, gente Se você gosta de ver vídeo assim Segue aqui no canal Aqui embaixo Porque a gente está voltando Para o YouTube É, coloca lá Na observação do pedido Grava o pedido para o YouTube Que a gente vai postar aqui Tá bom? Tchau, gente Tchau